Hoje também começou a vacinação dos profissionais do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, que é referência no tratamento de doenças infecciosas. Vamos ver como foi. Este casal de médicos está junto há 40 anos. Os dois trabalham no HDT há 28 anos e tiveram a oportunidade de imunizar um ao outro. O doutor Geser conta qual foi o sentimento de poder vacinar a esposa. Mais do que uma experiência individual, presenciar esse momento de abrigação de toda a estrutura, da iniciativa privada, do Estado, em prol da melhoria da saúde e o esforço de toda a sociedade. A vacinação foi feita em outros 10 locais da capital. Só que no HDT, cerca de 200 profissionais foram vacinados. Qual é o percentual de profissionais da saúde que vão ser vacinados nessa primeira etapa? Olha, o previsto inicialmente é em torno de 33%, 34%. Nós recebemos uma remessa enxuta ainda do Ministério da Saúde. Há uma programação de recebermos mais nos próximos dias. Então, por isso que nesse momento a gente está priorizando tanto os locais quanto aqueles profissionais que estão lidando mais rotineiramente com a possibilidade do contato com a Covid-19. Obrigado. Obrigado.